Você precisa conhecer a Noruega. Com fiordes e montanhas. O sol da meia-noite e as luzes do norte. Para muitos, a Noruega é definida por suas maravilhas naturais. Acompanhe conosco aqui no Ainda Vou Lá, neste vídeo com imagens incrivelmente lindas, e você entenderá o porquê. Aproveite e se inscreva no canal. Temos vídeos frequentemente sobre os lugares mais incríveis do Brasil e do mundo. Dramática e diversa, a natureza da Noruega varia de colinas serenas cobertas por florestas no sudeste, e espetaculares fiordes e geleiras no oeste até a selva ártica no norte. Olhando o mapa, você encontrará a Noruega na periferia norte da Europa, com quase metade do país acima do círculo polar ático. Conhecida por sua história fascinante em muitos locais culturais, os últimos anos também viram um interesse crescente em cidades sofisticadas e arquitetura única. Mas para o povo da Noruega, o amor pela natureza e o ar livre supera a maioria das coisas. Seja esquiando no inverno ou fazendo caminhadas no verão, os noruegueses são sempre atraídos pelo estilo de vida ativo. Talvez seja por isso que a Noruega regularmente tem uma alta classificação no relatório de felicidade mundial. Vou te dar três razões para viajar para a Noruega. Primeiro, o clima e as estações tornam cada viagem única. Um clima frio e úmido é o que você pode esperar. Embora seja verdade em algumas regiões, o clima da Noruega varia muito por região e por estação, e é surpreendentemente ameno no geral. As quatro estações do ano na Noruega são muito distintas e cada uma tem sua própria personalidade. Segundo, atrações imperdíveis. Os fiordes noruegueses recebem naturalmente muita atenção, mas há muito para ver quando se visita a Noruega. As majestosas ilhas lofotem são um destaque para muitos. O círculo polar ártico é outro. Cabo Norte, a estrada do oceano Atlântico, as sete irmãs e dezenas de outros lugares. Terceiro, a impressionante vida selvagem. A costa norueguesa é um paraíso para a vida selvagem. Conhecida por sua relação amorosa com os peixes, a Noruega possui uma rica diversidade de fauna, incluindo baleias, águias marinhas e o caranguejo real. Os portos ao longo da costa norueguesa formam um desfile colorido de cidades e vilas costeiras maiores e menores, cada uma com sua própria personalidade. Eles incluem a segunda e a terceira maiores cidades da Noruega, que são Bergen e Trondheim, e enriquecem sua viagem com lições inspiradoras de história, geografia e cultura. Se você está procurando fiordes, a Noruega é o lugar para estar. Possui a maior concentração do mundo desta atração natural. A Noruega é um dos maiores e mais extensos playgrounds para entusiastas de atividades ao ar livre. Viaje para se maravilhar com as montanhas impossivelmente índremes que desabam em fiordes estreitos e sinuosos ou para participar de algumas atividades que induzem adrenalina. A cultura norueguesa é uma mistura fascinante de empreendimentos modernos e com visão de futuro e homenagens ao seu passado histórico. Embora isso seja evidente em muitas arenas, a arquitetura é um exemplo claro. A madeira sempre foi um importante material de construção para os noruegueses e é vista em tudo, desde as igrejas de madeira do início da Idade Média até o atual edifício do Parlamento Sámi. A Noruega oferece algumas das vistas mais deslumbrantes e paisagens majestosas do mundo, e cada estação oferece algo único e emocionante neste lugar único. Os meses de inverno oferecem longas horas de escuridão e temperaturas frias, mesmo nas regiões do sul, mas também oferecem oportunidades fantásticas para esportes de inverno, como ski cross country, e chances de observar as hipnotizantes luzes do norte. Para donos de feriados festivos, planeja uma viagem em dezembro. Março oferece um grande equilíbrio entre luz do dia e neve disponíveis nos resorts, enquanto abril e maio encontram a Noruega coberta por belas flores silvestres. Os meses completos de verão, junho, julho e agosto, trazem longas horas de luz do dia e temperaturas agradáveis, o que significa que você tem bastante tempo para explorar tudo o que a Noruega tem a oferecer, incluindo caminhadas, ciclismo e raft. Espero que este vídeo inspire a conhecer esta país incrivelmente lindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois teremos em breve mais curiosidades sobre a Noruega, e diversos outros locais, tanto do Brasil quanto do mundo.